Música 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 Vai e vai Vai e vai Vai e vai Estivar as unidades Ó, vai e vai E aí, vai e vai e vai e vai Então aí a gente faz o corpo, tá bom? E aí E vem até o solo Vamos lá meninas DJ Vamos jogar outra menina de celular Pull in against the street Pull in against the street Vamos lá, vamos lá Vamos lá galera Vamos agitar a menina I wish I could make it easy Easy to love me Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?